A Prefeitura de Birigui foi multada em mais de 50 mil reais pela CETESB por manter um lixão a céu aberto na área do aterro sanitário. Hoje de manhã, um grupo de vereadores esteve no local para fiscalizar a área que também está sem licença ambiental para funcionar. Lixão a céu aberto com chorume vazando no chão com risco de contaminar o solo. São partes dos problemas com o aterro sanitário de Birigui, que está funcionando sem licença ambiental há pelo menos um ano. Nos últimos dois, três meses realmente chegou ao caos. Algum grupo de vereadores vem acompanhando e de fato você vê o lixo fora da cela, você vê vários problemas com a falta de caminhões, com a falta de veículos, sem condições para o funcionário público poder trabalhar. Infelizmente os atrasos que estão tendo na coleta de lixo vêm acabando também destruindo e dando problema para os próprios funcionários públicos que não conseguem ter o tamanho da carga horária de trabalho. Mesmo irregular, os caminhões continuam levando o lixo para o aterro. São cerca de 100 toneladas de resíduos por dia. Mas a célula que deveria receber esse lixo todo está com a capacidade esgotada e o lixo está sendo despejado ao redor de maneira totalmente irregular. Um grupo de vereadores esteve no aterro para fiscalizar o local. Diante de todos esses problemas relacionados ao aterro sanitário, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, falei também por telefone com o secretário de serviços públicos que é o responsável pelo aterro sanitário, mas nenhum porta-voz vai dar entrevista. Diante disso, a gente segue acompanhando a fiscalização dos vereadores atrás do portão, porque a nossa equipe também não foi autorizada a entrar. Durante a fiscalização, os vereadores constataram os problemas e uma denúncia será feita ao Ministério Público. Está claro aqui que aqui tem um crime ambiental, com lixo fora da célula e estamos percebendo que não tem a perspectiva de uma solução do problema. Vamos acionar o Ministério Público para que possa, junto conosco, tentar dar uma solução a essa situação. O aterro foi inspecionado também pela CETESB em fevereiro e abril deste ano. O órgão ambiental constatou as más condições e multou a prefeitura em R$ 51.390. Outras ações administrativas também estão sendo avaliadas. É um problema ambiental e também de saúde pública, né? Em nota, a prefeitura informou que foi apresentado à CETESB e ao Ministério Público um cronograma de trabalho para resolver o problema do aterro em até quatro meses. Em relação à máquina terceirizada que está quebrada, a prefeitura informou que vai pedir para cancelar o contrato, já que a empresa não está cumprindo com o combinado. Nós perguntamos ainda à prefeitura o valor mensal que a empresa recebe, mas não tivemos esse retorno. Obrigado. Obrigado.